Cautinho Você tinha olhinho Não, tava aqui Tava aqui já Bora, bora Até que você tem problema É ruim demais, Fernandinho É mesmo, tem que fazer de pouco a pouco Tá doendo, carai Não, dói, mas tem que fazer trecho de pouco a pouco Pra ir parando, doeu Marcha Marcha Vai, Sipo Corando Corando Vamos lá Aqui é a trilha do quiabo Aqui é a trilha do quiabo Ei, você escorreca demais, meni Você está doido Não salve Não salve Tropa dos rois Não salve Tchau, tchau.